Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kineman do React, é quase que a minha voz não sai. Vamos com fala de tudo, as 5 criaturas mais misteriosas e bizarras capturadas em vídeo parte 2. Vambora que isso aqui eu gosto de coisas curiosas e criaturas bizarras, é interessante. Lembrando, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, curtam porque vocês vão gostar e claro, fique até o final para receber a palavra secreta que eu dou no final para vocês comentarem aqui nos comentários e eu saber que vocês ficaram até o final, beleza? Estamos na roxinha de quarta a domingo e se vocês quiserem dar uma moral ainda maior, seja um membro cafezinho com apenas 1,99, que faz com que a gente consiga continuar sem tanta dependência do AdSense, beleza? Qualquer indigente tem uma câmera? Qualquer indigente tem uma câmera? Como assim? Ah, isso aí é montado. Flágras de supostos monstros que ainda não foram descobertos, mas vivem entre nós. E esse é o tema de hoje. 5 criaturas misteriosas capturadas em vídeo parte 2. Vai ver ter essa. A história do primeiro vídeo, é que um morador estava escutando barulhos estranhos durante várias noites. Aí chama adolescente para ir lá investigar. E os sons vinham de dentro de uma casa abandonada que ficava perto do da dele. O corajoso então resolveu investigar. E o que encontraram lá, foi assustador. O que encontraram? Vai, Deston, vai. É um porco isso, não é? É um porco arrofando. Que diabo é isso? Seja lá o que for. Não estava mais lá no dia seguinte quando os meninos voltaram. Eu não consigo. Sinistro. Esse aqui foi no Canadá. Algumas pessoas estavam escutando vários barulhos estranhos vindo de dentro de um cano de esgoto. Alguém chegou a comentar que viu movimentos lá dentro. E claro que um grupo de pessoas resolveram tentar descobrir o que era. O que será que era dentro do cano? Depois de andarem por um tempo cano adentro, eles encontraram uma área com indícios de que algo estava perambulando por ali. Ah, eu quero ver eu voltar correndo como. E então eles viram isso. Ah, já tinha pego eles. O que será que era isso? Uma pessoa fantaseira. Será que era um bicho parecido com aquele do esgoto do vídeo anterior? Seja lá o que for. Só sei que botou o grupo para correr igual pobre correndo em mercado em liquidação. Se quisesse ter feito alguma coisa eu já teria feito. Medonho. Outra aparição de uma criatura estranha foi num sótão numa casa lá em Portugal. Em Portugal, no sótão? Essa mulher estava escutando barulhos que vinham do sótão da sua casa todas as noites. Ela e o namorado que já se parece com o próprio bicho resolveram tomar coragem e subir no sótão para descobrir o que é. Eu pessoalmente botaria fogo na minha própria casa. Mas como o cara tinha colhões de aço, ele foi ver o que era. Eu tenho cuidado. Vim aqui. Tá falando português, que legal. É de Portugal, tem que falar português, né? Não chinês. É idiota. Ele não achou nada lá em cima. Mas quando ele foi sair, essa coisa apareceu atrás dele. E um caso bem parecido com esse aconteceu lá nos Estados Unidos. Segundo o morador, ele já estava ouvindo barulhos há um tempo vindo lá de cima. Quando foi ver o que era, se deparou com essa coisa. O que é que era? Deixa eu ver. Tem que fumar com claridade, né? Pai, não. Estas são as chingas. Alô? Oh meu Deus! Ah, é um chupacu igual o do mortuário. É, deve dar medo sim. Credo. Credo. É, isso aí é tipo um chupacu. O branquinho lá do... Uma coisa que eu sempre tive medo desde criança era de ET. Não, eu também tenho. Eu tenho favorado em imaginar que possa existir esses anões deformados e cabeçudos lá fora no espaço. Eu tinha um... Eu tenho um medo de ET também. E que um dia eles poderiam descer das nuvens em direção a minha casa. E tentar me abduzir. Medo desses cabeças de grande me levarem a força. Ah sim, fecha a porta que agora não vai acontecer nada. E enfiarem uma sonda no meu rabo. Eu não quero! A história do próximo vídeo conta sobre um disco voador que supostamente caiu nos Estados Unidos. E de todos os ETs que se embussetaram, somente um sobreviveu. O ET azarado foi levado para uma base para ser analisado igual um rato de laboratório. Muitos anos depois o militar vazou um vídeo que mostra um dos ETs sobreviventes sendo estudado. Esse, é o vídeo vazado. Ai que bonitinho. Ele tem um cabeção e olhinhos grandes. Bonitinho. Por que que o ET estava no escuro? Tentavam conversar com ele telepaticamente de alguma forma. E você? Acha que realmente possa existir essas criaturas vagando por aí? Eu sinceramente, tenho certeza que não. Como eu disse no outro vídeo, isso tudo aí é um monte de mentira para enganar os outros. É tudo meio fake. É tudo meio fake. Praticamente todos esses vídeos e aparições são filmadas com uma câmera de merda. Pior que a TechPix. Essas imagens horríveis que tu não enxerga porra nenhuma. Ninguém resolve acendê-los. É tudo invenção e lorota para deixar as pessoas com medo. É. Esse cabeçudo aqui, por exemplo, deve ser um cearense deformado preso em um cativeiro. Oh, porra. Isso aqui é a desgraça de um mendigo que só queria dormir em meio às bostas no esgoto. E esses caras foram atrapalhar. Ai, tá aqui do cara. Isso deve ser um velho drogado de óculos escuros. Isso aqui é uma capivara. E isso aqui parece a bola do meu saco raspado. Pronto. Tudo tem explicação. Tudo. 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 Meu Deus, que gato mais fofo, gente. Como é que pode? Comenta a palavra secreta, ET de Varginha. Comenta aí nos comentários, ET de Varginha. Certo? Nosso ET brasileiro. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada vocês assistirem até aqui. A palavra secreta é uma forma de eu identificar que vocês assistirem até o final. Vocês podem comentar o que vocês quiserem. É muito importante. E eu respondo todo mundo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Então, curtam, se inscrevam, ativam o sininho. São vídeos todos os dias. E estamos também na roxinha. Acabei de ficar descabelado aqui. Estamos também na roxinha de quarta a domingo. Hoje, quarta-feira, dia de Kine Anime. Então, fiquem atentos para vocês ficarem sempre aqui com os conteúdos do Kine Mando. Um beijo e até daqui a pouco, galera. Fiquem atentos para vocês ficarem sempre aqui com os conteúdos do Kine Mando.